A Move Art Gallery, um espaço recente localizado no piso-terro das Torres de Ipanda, no Largo da Independência, é uma galeria que está preparada para a produção integrada de exposições de arte contemporânea e conta com uma seleção de artistas de renome nacional e internacional. Já com uma agenda de exposições para 2016, vamos desvendar um pouco mais. Os organismos a respeito à produção, a Move Art Art em Movimento tem, digamos, três bebês. Tem um que é a Move Art Gallery, que é o mais pequenino, tem também a consultoria, que já trabalhamos há alguns tempos com algumas coleções institucionais como Art Advisors, e depois tem uma outra área, que é a área de serviços, que complementa todas as outras áreas, que tem a ver com, por exemplo, a catalogação profissional de acervos, que tem a ver com a análise e a avaliação do mesmo, que tem a ver com transporte especializado, que tem a ver com reservas técnicas, com o restauro, etc. Portanto, a Move Art Gallery, enquanto espaço físico, veio a nascerem último por uma necessidade quase prática e de logística. De facto, também este espaço, tenhamos que dar as graças também a Jambas, porque, de graças a eles, sempre temos um mecenas que está a mano conosco, de impossível nós, assim pequeninas, chegar a conseguir todas as coisas que estamos a conseguir neste primeiro ano da andadura de a Move Art. A Move Art já só em um ano fizemos nove produções, portanto, com curadoria. É o que se chama superprodução.